Olha só pessoal, que maravilha! Peço a vocês que se inscrevam lá, fornecedores do calçadão, todo o mercado do calçadão vocês vão encontrar lá. E aqui pessoal, eu estou no Mó Descento Santa Cruz, no setor branco, então vindo pra cá pessoal, Morena Lu, olha só, Morena Lu, exatamente. Então pessoal, olha aqui, olha só aqui pessoal, uma oportunidade de ouro, vou trazer pra vocês. Olha só, essas brusinhas aqui pessoal, são muito lindas aqui, mais lindas que outras, como vocês estão observando, tem várias cores, e o precinho, o precinho é ótimo, o precinho cabe no seu bolso pessoal, o precinho cabe no seu bolso, olha só, a brusinha aqui, vou passar pra vocês aqui, olha só como veste bem demais aqui, seprimenta uma maravilha, veste muito bem aqui, um espetáculo. Mãe, escuta, a senhora só trabalha com a brusa aí no momento? Só, com a blusinha. Qual o valor dessas brusas? Doze reais. Pessoal, olha só, falei pra vocês, que seria bem conta, apenas doze reais. Mas já é pra cá. Já é pra cá, né mãe? A partir de quantas peças tu faz entrega pra excursões? Dez peças. Pessoal, a partir de dez peças a gente tá entregando pra excursões de transportadora. Pessoal, sem falar, como falei pra vocês, tem essas cores? Na verdade, tem essas cores aqui. Olha só a variedade de cores. É enorme, pessoal, é enorme mesmo. Várias cores, muito bonita aqui, ó. É o mais lindo do que a outra, como os tomos levantes. Mãe, que tecido é esse, a senhora trabalha? É coto urbano. Coto urbano. Olha só, pessoal, doze reais, preço de atacado. Passar pra vocês aqui o telefone. Morena Lu, é a marca. E o telefone que eu passo pra vocês é esse aqui, ó. Deixa eu focar. Então, vamos lá no claro. 81 Pernambuco, pessoal. 9 na frente, 91, 45, 86, 28. Pessoal, quem quiser vir aqui, moda, 164, setor branco, rua N. O box, o 114, pessoal. Olha isso aí. Ao comprar, eu pedi de estudo através desse canal, pra gente ganhar o carinho, meus conhecedores. Leva assim, pra quem tá começando, montar o seu loco, ganha seu dinheiro. E, é claro, ligar pra gente novo, porque a gente é fábrica, pessoal. Olha só que oportunidade, pessoal. Apenas doze reais pra se ter atacado, entregue a partir de dez peças. Sou de bola, em várias cores. Apenas doze reais pra se ter atacado, entregue a partir de dez peças.